Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, mais um dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema hoje é revelações para a sua semana, pessoal, tudo que vai acontecer para você essa semana que se inicia, tá bom? Então, portanto, desde já, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. À medida que o canal vai crescendo, quem ganha são vocês, sempre com mais conteúdos, tá? Muito obrigado a todos vocês que fazem desse canal um sucesso. Quero agradecer a todo mundo de São Paulo que está participando, todo mundo do Rio de Janeiro, todo mundo de Salvador, da Bahia, né? Pessoal de Porto Alegre, Santa Catarina, pessoal do Ceará, do Acre, pessoal de Pernambuco, pessoal do Nordeste em geral, tá todo mundo participando. Pessoal do Japão, Suíça, Suécia, Estados Unidos, México. Graças a Deus, o canal já é um sucesso. E muita gente falando aí dos acertos, né? Eu agradeço a vocês por tudo que vocês proporcionam para mim, tá bom? O nosso tema são revelações para a sua semana, pessoal. Opção 1, Santa Catarina. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, presta atenção, hein? Opção 3, é opção 4. Opção 3, Santa Saracali. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, é alguém novo que você está conhecendo, é uma amizade que pode virar um possível amor, tá bom? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário para ter essa resposta, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também. Opção 1, Santa Catarina. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos ver aqui revelações para o seu início de semana. Como vai ser a sua semana, pessoal. Independente do dia que você está vendo esse vídeo, vale para a semana que você for ver, tá bem? Salve Santa Catarina. Deixe o seu nome aí, tá? Para a corrente de orações aí. Com o propósito que você quer, com o que você deseja. Com o nome das pessoas que você gosta, tá bom? Vamos ver aqui a opção 1. Como vai ser a sua semana. Mentaliza aí, por favor. Pensa na pessoa que você gosta. Pensa no recado que você quer que saia, né? Mentaliza aqui. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua, faça uma tiragem exclusivamente com a sua energia, que o acerto é 100%. Tá bom? Opção 1, Santa Catarina. Como vai ser a sua semana, pessoal. Bom, vamos lá. Como vai ser a sua semana. Santa Catarina. Então, para você que escolheu aqui a opção 1 de Santa Catarina, o que vem nessa semana, o que vai acontecer, como vai ser a sua semana? Vai ser uma semana de movimentações, tá? Vai ser uma semana onde você realmente vai ter notícias. Vai ser uma semana onde você vai ter que tomar algum tipo de decisão, tá? Essa decisão pode refletir na sua vida, de uma forma em geral. Por quê? Eu vejo para muitas pessoas aqui que essa semana vai haver uma resolução de uma coisa que você já espera há bastante tempo, tá? Eu vejo o renascimento de oportunidades, tá? Na área do relacionamento, tá bom, gente? Na vez de coisas inesperadas que podem acontecer essa semana, que realmente vai deixar você bem feliz, tá? A pessoa que você pensou aí é uma pessoa que tem sentimentos por você ainda, tá? Essa pessoa tem um sentimento por você, é uma pessoa que não fala, mas ela tem um sentimento muito forte por você, tá? E você e essa pessoa também tem um relacionamento de outras vidas, por isso que você realmente não consegue tirar essa pessoa do seu coração, por isso que essas coisas não mudam. Duas cartas que falam de cármico, algo cármico, uma ao lado da outra, tá? Eu vejo uma movimentação muito favorável para que você tenha resolução do que você está querendo na sua área amorosa. Por quê? Eu falo para você, um novo ciclo vai começar. Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo também gosta de você. E algum tipo de notícia, de algum tipo de aproximação ela vai fazer, tá? Eu vejo o destino botando aí as coisas em ordem e o destino fazendo com que essa pessoa possa realmente se reaproximar de você. Você vai passar por um período de transição, aonde a justiça vai ser feita na sua vida. Tudo aquilo que foi tirado de você, ou que foi falado sem você ter feito, vai ter justiça, tá? E começa essa semana. Uma movimentação favorável para você, coisas que você achava impossível acontecer vão começar a acontecer essa semana, tá? O lado espiritual aqui está muito forte. Mais uma vez, o lado espiritual está muito forte. Eu vejo que uma situação que você tinha muita esperança vai ter um recomeço, tá? Para a maioria das energias aqui. Você, a pessoa amada, tem uma conexão muito forte de pensamentos, tá? E essa conexão não faz, não permite que vocês se afastem. Então, cada vez que você pensa nessa pessoa, ela também pensa em você. E quando você, do nada, começa a pensar nela, é porque ela está lembrando de você naquele exato momento, tá? Essa pessoa aqui tem muito sentimento por você, é uma pessoa que não fala. Essa pessoa pode estar casada, pode estar namorando, pode estar fazendo o que for. Essa pessoa aqui está nos seus caminhos, ela não consegue te esquecer. Existe um sentimento aqui muito forte de amor, tá? Não é qualquer coisa. A pessoa tem o amor por você e sabe que você também tem o amor por ela. Por isso que essa pessoa aqui vai se permitir uma mudança para poder vivenciar tudo aquilo que ela sente com você, tá? E vejo ela se dedicando a ter um relacionamento sério com você. Por quê? A carta do sol é uma das melhores cartas do taru. E essa carta sai aqui falando que você vai ter sucesso, sim, com essa pessoa ainda, tá? Eu vejo aqui tudo sendo favorecido para que você possa realmente ter um elo novamente com essa pessoa. Essa pessoa hoje está passando por cima do orgulho e está aprendendo a entender os sentimentos dela, entendeu? É uma pessoa que está com mais clareza do que ela quer. Essa pessoa aqui hoje, hoje ela está vibrando uma energia de honestidade, uma energia de transparência. A verdade veio à luz para essa pessoa e essa pessoa vai criar um sentido novo na vida dela. E de novo fala das conexões que vocês têm. É uma conexão muito forte, tá? E vejo que mais cedo ou mais tarde vocês vão ter oportunidade de ter uma conversa. Para algumas pessoas, essa pessoa pode ser mais velha do que você na idade ou até mesmo no pensamento. Essa pessoa hoje, ela se encontra estagnada, se encontra sofrendo porque sabe que fez uma escolha errada, entendeu? Essa pessoa aqui tem a total pretensão de voltar para a sua vida porque existe amor. Essa pessoa gosta de você, tá? Por mais que você seja uma pessoa que ache que seja impossível esse relacionamento, eu te digo que a espiritualidade, para nada para a espiritualidade é impossível. e essa semana a energia está muito favorável para você e essa pessoa realmente ter uma reconciliação. Porque essa pessoa já está pensando em você. Reconciliação não quer dizer que você vai ficar com a pessoa de um dia para o outro, pessoal. Ela vai realmente voltar aos seus caminhos aos poucos e se inicia essa semana. Se assim você acreditar, se assim você for positivo ou positiva. Essa foi a opção 1 da nossa querida Santa Catarina. Deixe o seu nome aí, tá? Nos comentários para participar da reza que eu faço, a reza, orações para Santa Catarina, tá bom, pessoal? Para todos os guias, na verdade. Deixe o seu nome, deixe o propósito que você quer, aquilo que você mais quer. Coloque aí o seu nomezinho de quem você gosta, tá bom? Lembrando a vocês, se você achou que essa tiragem não combinou com a sua realidade, assista a segunda ou até mesmo participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade, na área amorosa, tá bom? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Pessoal, vamos mandar alô para todo mundo. São Gonçalo, Alcântara, Niterói, Itaboraí, Campo dos Goitacazes, Volta Redonda, pessoal da Baixada Fluminense, Zona Sul do Rio de Janeiro, Zona Sul é Copacabana, Ipanema, Leblon, Flamengo, Botafogo, manda alô para a Zona Oeste, Barra da Tijuca, Campo Grande e as demais cidades. Todo mundo de São Paulo, Campinas, Presidente Prudente, todo mundo ligado aqui no canal Enigma do Oriente, pessoal de Osasco, Moema, Jardins, gratidão, pessoal. Opção 2 é da poderosa Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Quem ama Nossa Senhora Aparecida, coloque amém nos comentários aí, tá? Viva a Nossa Senhora Aparecida! Quem crê que a Nossa Senhora Aparecida vai fazer um milagre na sua vida essa semana, coloque amém nos comentários, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal. Vamos lá, opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Revelações para a sua semana, pessoal. Mentaliza, mentaliza, traz a energia. Opa, viva a Nossa Senhora! Traz a energia da pessoa que você gosta. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamentos, tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida! Deixe o seu nome nos comentários aí para a Nossa Senhora, tá? Para você participar das nossas sextas de orações. Vamos lá? Sua semana, revelações para a sua semana. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todos os novos inscritos aí, tá? Eu leio todos os comentários aí, gratidão. Todo mundo que tem feito a consulta particular tem gostado bastante. Vários relatos aí de pessoas conseguindo seus objetivos aí. Gratidão a vocês, tá? Eu guardo tudo com muito carinho. Eu só não divulgo muito para poder não tirar a privacidade de vocês, tá, pessoal? Só por isso. Bom, pessoal, opção 2, Nossa Senhora Aparecida. revelações urgente para a sua semana. Essa semana vai ser uma semana onde o seu brilho vai estar maior ainda, tá? Você tendo a certeza que você tem que desabrochar. E por isso eu vejo que vai vir realmente uma clareza na sua mente que vai trazer positividade. Olha que palavra linda. onde você vai conseguir conquistar objetivos essa semana. As coisas que você deseja vão começar a fluir. Principalmente aqui fala também da área financeira e da área amorosa, tá? Eu vejo uma grande melhora na sua área financeira e na área amorosa. Eu vejo você realmente tendo felicidades aí. E na relação também uma felicidade. A pessoa que você gosta pensando muito em você, passando por cima do orgulho e se comunicando com você, tá, pessoal? Essa pessoa está com mais objetividade de uma aproximação com você. A pessoa está prestes a tomar algum tipo de decisão que vai favorecer você. Está muito forte essa energia aqui, tá? Essa pessoa com um grande sentimento por você e já começando a pensar realmente em te dar. Não só te dar como dar a ela também uma oportunidade de ter um novo ciclo. Veja essa pessoa tomando algum tipo de atitude para o relacionamento, tá? A pessoa está se despertando. A pessoa não está contente com a vida que está levando e quer tomar uma outra direção. E você está assim nos pensamentos dessa pessoa, tá? Aqui eu vejo que essa pessoa tem muito amor por você, tem muito desejo, a pessoa quer sim estar com você, tá? E essa pessoa vai lutar por isso. Eu vejo essa pessoa ofertando o amor dela por você, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa vai se comunicar com você, vai demonstrar sentimentos, para muitos vai até se declarar. Vejo aqui que essa pessoa entende que vale a pena lutar por você, vejo muita paixão aqui, tá? Sendo que essa pessoa vai ter que fazer uma escolha entre você e uma outra situação. É uma pessoa que vem, vem realmente querendo um relacionamento sério, vem por causa do grande sentimento que ela tem por você, é um amor verdadeiro, sentimento verdadeiro, e é uma situação que vai se desenrolar com rapidez, ou seja, não vai demorar, tá? Veja essa pessoa com mais objetividade para poder sanar, solucionar essa situação. A pessoa quer ter triunfo, quer ter vitórias com você e assim ela vai ter. Essa pessoa essa semana está muito confiante do que ela quer, por isso você vai ter notícias dessa pessoa. Para você que não está separada, não está separado dessa pessoa. Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo realmente vai começar a te tratar melhor, vai se permitir se envolver mais porque está descobrindo a importância que você tem na vida dela, tá? Essa pessoa entende que você é um presente da espiritualidade, entende que você e ela já tem uma conexão, por isso ela entende que não vale a pena arriscar em outra situação. Eu vejo essa pessoa que você já tem na sua vida aí te valorizando mais, se permitindo mais, tá? Algum tipo de mudança para te agradar. Eu vejo uma possibilidade muito forte dessa pessoa aqui te tratar melhor, pessoa parando de fazer as besteirinhas que vinha fazendo. Eu vejo aqui essa pessoa te surpreendendo no lado amoroso com alguma coisa que você já queria que ela tivesse feita há muito tempo. Vai vir algum tipo de surpresa na área amorosa que ela vai te fazer, isso é para quem está junto, tá, pessoal? Que você vai se derreter totalmente e vai realmente perceber que essa pessoa te ama e está arrependido por alguma coisa que possa ter feito ou por alguma desconfiança que ela possa ter tido. Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que ela já tinha deixado o relacionamento de vocês cair naquela rotina, tá? E ela não vai se permitir mais isso. Realmente, agora eu vejo ela mudando o comportamento com vocês. Por quê? Algum amigo ou familiar conversou com essa pessoa e mostrou o caminho a ela. Vejo essa pessoa aqui demonstrando mais o que sente por você e querendo cada vez mais o relacionamento mais sério com você, tá bom? Essa pessoa realmente te tratando melhor, tá? Essa pessoa aqui realmente seguindo o caminho com você. Se você tinha alguma dúvida, achava que vocês poderiam se separar com essas brigas, com essas confusões aí, não vai haver isso. Essa pessoa vai cair em si e vai se corrigir a partir dessa semana. E veja aqui que vai demonstrar mais o que sente, vai estabilizar a relação de vocês aqui, tá bom? Pra quem pode ter filho ou filha, possibilidade total de você engravidar ou estar grávida já, tá? Observe isso aí. Pra você que é homem, possibilidade de ser pai com essa pessoa aí que você já tem relação. Isso é pra quem já tem relação, pessoal. Vejo notícias favoráveis vindo rápido pra você, você tendo vitórias no seu lado amoroso, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente e essa foi a opção 2 da Nossa Senhora Aparecida. Quem gostou, coloque amém nos comentários, deixe o seu nome no sexto de orações aí, tá? O nome da pessoa que você gosta, o propósito que você quer. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para toda vez que colocamos um vídeo você possa ser notificado, tá bom? mas se você achou que essa leitura não tem nada a ver com você, faça uma consulta com a sua energia, o WhatsApp está aqui na mesa, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção para quem não pode pagar uma consulta, uma promoção que é só para os inscritos do canal, tá? Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, 2199-703-7548. Atenção, vire membro do canal e tenha acesso às lives, tá? Live exclusiva para membros, exatamente. Para ser membro são oito reais por mês, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Bom, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de magia, qualquer tipo de feitiço, tá bom? Vamos para a opção 3, Santa Saracali. Para quem ama Santa Saracali, coloque amém nos comentários. Coloque o seu nome no sexto das nossas orações. Vamos que vamos, pessoal. Viva a Rainha do Povo Cigano, Santa Saracali. E eu sou Igor Silva, né? Eu sou Igor Silva. Aceitamos currículos, né, para a área amorosa? Ai, meu Deus. Eu tenho uma cliente que é muito engraçada, gente. Ela fala, Igor, não acredito que você está solteiro. Aí eu falei, eu não achei, minha cara é metade ainda, não estou procurando, entendeu? Aí ela não acredita. Aí ela não queria nem amarrar a pessoa, ela queria amarrar. Eu posso te amarrar? Eu falei, credo, que isso, me amarra não. A pessoa vem fazer um trabalho na hora, ela quer mudar a vítima. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Recados urgentes para a sua semana. Opção 3, Santa Saracali. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, você está conhecendo dessa pessoa, ok? Entendidos? Então, vamos lá. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, qual o recado, gente, para a sua semana? Bom, essa semana, você vai sentir que as coisas estão indo no caminho certo, tá? Você vai sentir que a pessoa que você gosta, que você trouxe para a mesa de jogo, te deseja. A pessoa realmente vai te conquistar cada vez mais. Eu vejo essa pessoa tendo ação, tendo uma movimentação e com essas movimentações você tendo vitórias com essa pessoa. A pessoa que você pensou, você vai ter um triunfo com ela. Essa semana vai vir uma movimentação muito favorável, tá? Você vai sentir o amor retribuído na sua vida. E vejo que essa pessoa vai vir falar com você de assuntos familiares. Olha isso, olha o nível que está chegando a isso. Onde ela vai reconhecer que você realmente vai fazer parte da família dela. Por isso ela vai vir trazendo isso para você. Veja aqui que sem dúvida nenhuma vocês vão ter um relacionamento. Uma sorte grande nesse relacionamento aí onde você vai atingir seu objetivo com essa pessoa que é seu amigo ou sua amiga. Nova ou antiga, não importa, mas que você vai se relacionar com ela. Vai ter um relacionamento aí com muito amor, com muita verdade. Muita gente vai virar o olho para esse relacionamento. Porém, é você que decide, né? E vai ser um relacionamento sério que vai trazer momentos muito positivos para você na sua vida junto com essa pessoa. Possibilidade realmente de um acontecimento na sua vida com essa pessoa. Não é ilusão da sua parte, você e essa pessoa vão ter um relacionamento, tá bom? Essa pessoa está deixando o passado para trás, realmente está vindo na sua direção para você e ela seguirem a felicidade de vocês, tá, gente? Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que teve que fazer uma escolha ou vai fazer entre dois amores e está escolhendo você. Porque tem muito amor por você, essa pessoa aqui te admira, gosta de você e essa pessoa está repleta de paixão por você. Eu vejo aqui que você e essa pessoa, eu vejo que você e essa pessoa aqui tem tudo para dar certo, eu vejo você e essa pessoa com muita confiança, com muito desejo, eu vejo essa pessoa aqui com muita convicção que você é a pessoa da vida dela ou dele. E o que essa pessoa sente por você só vai crescendo, só vai se expandindo cada vez mais. Por quê? Porque essa pessoa acha você uma mulher ou um homem ideal, te acha sensual, te acha uma pessoa bonita, uma pessoa especial, tá bom? E o sonho dessa pessoa aqui é formar uma família com você. Já está em planejamento, já está no pensamento dela, tem o início de um relacionamento com você. E essa pessoa aqui, ela estava à espera de uma pessoa igual você. Ela estava à espera do seu amor, de ter felicidade com alguém e esse alguém chegou a você, tá bom? E essa pessoa hoje já está até apegada a você de uma certa forma. Quando não está com você, essa pessoa vibra muita saudade, tá bom? Essa pessoa aqui, gente, você e ela vão ter uma harmonia, uma sintonia no lado amoroso maravilhosa. Muito bonita aqui essa tiragem, tá? De verdade, muito bonito mesmo. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. nosso WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos busos, tarô e também baralho cigano, pessoal. Deixe o seu nome no sexto de orações aí para você participar. Coloque o seu propósito, o que você deseja. Fale o que você quer aí no comentário. Pega esse vídeo, compartilha no grupo das suas amigas ou dos seus amigos. O canal Crescendo, quem ganha são vocês, tá bom? Muita gente assiste o canal, muita gente não é inscrito, aí vem no WhatsApp e quer pedir favor. Gente, pelo amor de Deus, se você quer, você tem que fazer a sua parte, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Não esqueça esse nome. Eu sou Igor Silva, tá bom? Opção 4, Nossa Senhora de Fátima, gente. Eita, eu amo Nossa Senhora de Fátima também, tá bom? Para quem nunca teve nada com essa pessoa, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima, para quem nunca teve nada com essa pessoa, recado urgente para a sua semana. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, vocês estão gostando dos vídeos curtos aí? Rápidos objetivos? sempre vai ter vídeo curto e sempre vai ter vídeo completão. É. Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Eu sou Igor Silva. E você, quem é? Fala para o Tch, quem é? Salve Nossa Senhora de Fátima, opção 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa aqui. Vamos ver essa semana, pessoal. Vamos ver a revelação urgente essa semana em relação a essa pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá. Será que essa amizade vai virar amor? Será que vocês vão ter um relacionamento? Diz para mim. Aí tem gente que fala, mas às vezes você abre as cartas assim, faz diferente, não faz igual aos outros. Meu amor, não sou igual aos outros. O meu brilho é diferente. E eu sigo o que meus guias falam, tá, pessoal? Você acredita que tem gente que manda mensagem no canal? Não gostei dessa música, mas, pô, não estou pedindo para você gostar de nada. Você tem aqui que receber aqui o que você busca e acabou. Entendeu? Você tem que aceitar a forma que está sendo dada para você a graça. Aí tem gente, ah, mas eu não gostei, não consigo ver o baralho. Quem tem que ver o baralho sou eu que estou lendo, gente. Se vocês querem ser enganado, vai para outros canais aí e vai ser enganado. Vai ouvir aquela historinha de sempre. Tem canal maravilhosos, tá? Eu sou fã da Bruna, da Bruna, eu sou fã do Ila Girassol, do Iago Duran. Eu tenho umas pessoas que eu gosto, mas tem muita coisa ruim aí. Mas, enfim, quando a gente faz o mal para alguém, a gente colhe. As pessoas costumam enganar os outros, né, gente? E, gente, na parte amorosa dói, né? Entendeu? Às vezes, por isso que eu falo aqui, é só você olhar nos comentários aí. Na minha consulta, eu não deixo nem a pessoa falar. Eu já começo a falar tudo, a pessoa entra em choque. Nossa, como você está vendo isso? Quem tem guia na cabeça, tem. Jogar tarô, jogar baralho cigano, não é só fazer curso, não, tá, gente? Tem umas pessoas que fazem uns cursos aí, vem, começa a falar da sua vida aí sem ter realmente certeza de nada, aí você toma decisões em cima daquilo ali. é um erro total. Mas, enfim, salve Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Quem fez consulta comigo aí, coloca aí nos comentários aí, o que achou da consulta? Vamos lá, Nossa Senhora de Fátima, para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa semana, o que vai acontecer? Eu vejo movimentação muito rápida aí, gente. Eu vejo as coisas tomando uma resolução muito forte, você tendo notícias positivas ao lado dessa pessoa, que você vai iniciar um romance, e exatamente isso. Vai iniciar um romance com essa pessoa aí, tá? Essa pessoa quer seguir o caminho junto com você. E eu vejo que essa pessoa vai sim se comunicar mais com você, ela te vigia, ela vai te procurar, vai te mandar mensagem porque você é a pessoa aí que ela quer ter um compromisso certo, que ela quer ter um amor verdadeiro ao lado e você é essa pessoa. Preste atenção, você e essa pessoa vão ter um relacionamento. Eu não estou falando que eu acho, não. Estou falando que vocês vão ter um relacionamento. Estou assinando embaixo. A espiritualidade está te dando esse presente aí de uma pessoa maravilhosa ao seu lado. Eu vejo uma renovação maravilhosa na sua vida. Vejo uma conexão muito forte entre você e essa pessoa. Pessoas tentando atrapalhar já esse relacionamento. Tu calha... Vou falar que nem minha amiga. Tu calha a tua boca, pare de falar a tua vida, mulher. Para de falar a sua vida para os outros, para ninguém botar o olho grande nesse relacionamento aí, tá? Essa pessoa aqui realmente vai mudar a sua vida, gente. É uma pessoa boa, uma pessoa guerreira, uma pessoa honesta, tá bom? Vale a pena você se entregar. Essa pessoa aqui está trazendo ou vai trazer uma estabilidade para a sua vida onde você vai ter uma harmonia com ela e bons momentos serão vividos. Eu vejo vocês curtindo muito a vida juntos. É um namor amigo, sabe? A pessoa, além de ser o seu... o seu pai, o seu namorado, o seu marido, o seu... vai ser o seu amigo também. É uma pessoa que você pode confiar, mas só que a pessoa vai querer fazer tudo com você. É aquele chicletinho. Se você não gosta de chiclete, já era. Tá lascada, tá lascado. É um chiclete, vai querer fazer tudo junto. Porém, é uma pessoa que você vai poder contar para superar qualquer obstáculo, tá? É uma pessoa que não vai medir esforço para te agradar. É uma pessoa que realmente quer ter uma família com você, quer concretizar as coisas com você, quer conquistar as coisas com você e vai conquistar. Esse relacionamento aqui, gente, é um relacionamento que veio para mudar a sua vida. Essa pessoa, ela pode ter saído de uma relação, tá? Ou pode ter muitas oportunidades, muitas pessoas querendo essa pessoa, mas ninguém interessa, essa pessoa só quer você. Então, pare de ter ciúme, essa pessoa quer você, você é a pessoa escolhida. Não deixe o seu ciúme estragar essa relação. Viva a Nossa Senhora, fiquei até arrepiado, viva a Nossa Senhora de Fátima, gente. Deixe o seu nome aí no sexto de orações, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tá bom? Esse é o canal da Coruja, pessoal. Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, faça a diferença, mude a sua vida. Para você mudar a sua vida, você não depende de ninguém, depende única e exclusivamente de você. Coloque na sua mente, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Acorde, acorde, vou ensinar o grande segredo para vocês, acorde, olhe no espelho, às seis da manhã, meio dia, às dezoito horas. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso e consigo. Se você não conseguiu, mudo de nome, salve meu cigano em água, tô todo arrepiado aqui, faça isso. Quem ficou para ver esse vídeo até o final, ganhou esse presente aí. Viva a Nossa Senhora de Fátima, viva a espiritualidade. Um beijo.